Grande FM Music Eu sou boy, sou boy Atento oito e meia, eu tenho que bater cartão Mal piso na firma, tem serviço de montão Eu sou boy, eu sou boy Eu sou boy, boy, eu sou boy Ando pela rua, pago conta, pego fila Vou tirar xerox e batalha algumas pilas Sou boy, eu sou boy Eu sou boy, boy, eu sou boy Na hora do almoço a minha fome é de leão Abro a marmita e o que vejo? Vejão, eu chego o fim do mês com toda aquela euforia Todos ganham bem, eu aquela nicharia Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy E logo chega tarde, estou com pressa de ir embora Meus pés estão doendo e meus calos estão pra fora Eu sou boy 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 Na hora do almoço a minha fome a minha fome é de leão Eu sou boy Eu sou boy Como sofre um oxiboy Mas eu tenho orgulho Eu sou o boy 92.1